Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado A leitura de hoje, irmãos, é o Salmo 135 Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva Tira os ventos dos tesouros, o que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais O que enviou sinais e prodígios por meio de ti O Egito contra o faraó e contra os seus servos O que feriu muitas nações e matou poderosos reis Acião, rei dos amorreus, Iogué, rei de Bazã e todos os reinos de Canaã E deu a sua terra em herança e herança em Israel seu povo O teu nome, Senhor, dura perpetuamente e tua memória é o Senhor de geração em geração Pois o Senhor julgará o povo e se arrependerá com respeito aos seus servos Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas Semelhante a eles se tornam os que fazem e todos que confiam neles Casa de Israel, bendizei ao Senhor Casa de Arão, bendizei ao Senhor Casa de Levi, bendizei ao Senhor Vós que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Porque Ele, Ele é bom Louvai ao Senhor Porque Ele, Ele é bom